Meus amigos, bom dia! Feliz dia dos pais aí pra todo mundo, todo mundo que é pai e que não é pai também vai ser pai um dia. Te dou feliz aí dia dos pais, tá? E eu estou aqui fazendo um serviço e resolvi contar pra vocês uma história. Estou do lado de um pé de limão e através desse pé de limão me fez me lembrar de um passado, quando eu era meninão novo, não tinha muito juízo, encostei num pé de limão, comecei a coer uns limãozinhos pra mim, fazer um remédio em casa, assim, entendeu? A proprietária do pé de limão achou eu catando lá o limãozinho. Aí ela era muito barraqueira, muito roaceira e tal. Ela veio e perguntou pra mim, você mora na pedra, moço? Eu e pra ela respondi, não, mulher. Eu moro, na verdade, onde eu moro não é na pedra, não. Só que eu não tenho espaço pra plantar limão, assim, entendeu? Estou aqui catando o limãozinho, até pensei, eu te perdi, mas não sabia quem era o proprietário. E veio você aqui, né? Perguntando se eu moro na pedra, então estou respondendo pra você. E ela fez uma barraqueira, uma ruaceira, um griteiro na rua, foi tumultuando de gente na rua. Aí o povo foi juntando, estava vendo ela fazendo aquela barraqueira. Aí, beleza, né? Eu já estava meio revoltado, meio triste. Com a situação, eu falei pra mulher, mulher, é o seguinte, eu provo a dizer que esse limão azera tudo, que isso é muito ridículo. Você acredita que no dia seguinte, eu já fui chupando o limão que eu tinha catado dela lá? Ela não tomou, não. Mas eu fui chupar o limão, estava tudo azedo, gente. É isso aí, ó. É isso aí. Estava tudo azedo, viu? É isso aí. É isso aí. Obrigado.